Essa aqui é pra quem gosta do proibidão, hein Não pense que é história triste, nem propaganda do crime É o mundo que a gente vive, na leste que nó reside, claro Sempre pelo certo e focado no progresso Dinheiro é consequência e a paz é um privilégio Para o simples maluqueiro, desde menor no veneno Que foi se desenvolvendo, com a rua aprendendo Na vida louca crescendo, e foi só questão de tempo Pro artigo 33, se tornar seu fundamento Mas se o clima é favorável, o faturamento é alto Só que exige um bom trabalho, atenção e competência Mas se for desenrolado, e também for respeitado Pode ser efetivado, e assumir a gerência E dali pra frente, tem vários calibre pet Tipa K47, 7612AR, XRE e Transalpa Peck, trajeto e Audi, várias rei deno e bop Pra dar um jet de nave, os B.O. tá qualificado Tá vendendo pra caralho, e o chefe tá milionário Com uma condição maior, e aquele simples menor Também tá cheio das notas, com poder Com a condição de inaugurar sua própria loja Respeito é pra quem respeita, o proceder prevalece E conceito é só pros dignos de consideração Mas vê se não mexe na ferida dos moleque Que quando o bagulho ferve, é só ódio no coração Respeito é pra quem respeita, o proceder prevalece E conceito é só pros dignos de consideração Mas vê se não mexe na ferida dos moleque Que quando o bagulho ferve, é só ódio no coração Tá ligado